Bom dia, gente linda. Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina da casa. Então, gente, a minha irmã Cris tem um blog, né? Mas eu não participo. Às vezes alguém pode perguntar por que que eu não apareço, eu menos apareço no blog dela. Então, o problema é que eu trabalho, né? No dia a dia eu decorreria. Às vezes, no final de semana é mais em casa, né? Cuidando das coisas. Então, agora eu tô assim na cozinha, cuidando do almoço. E eu vou mostrar minhas tapoes. Pra vocês que gostam de economizar, olha. Minhas tapoes, tá vendo? Aqui, ó. Só numa tedeira, assim. Então, a gente utiliza o conteúdo, né? E ainda aproveita a embalagem. Isso aí faz bem pra gente, né? Nosso bolso, gente, que as coisas tá caroche. Não podemos ficar sem organizar nossas coisas. Nos potinhos de mantimento, olha. De doce, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Temos aqui que já tá com alguma coisa dentro, né? Que é mais erna. E... Esse daqui eu coloco colorau. É... Aqui eu coloco restante de óleo, alguma coisa líquida, né? Aqui potinho de requeijão. Então, gente... Eu costumo sempre reciclar minhas coisinhas. Alguém pode perguntar, Vixe, que bagaceira que ela tem que bagunça. Mas tudo me serve, né? Tudo... Tem uma utilidade. Então, é isso que eu tenho a dizer. E, portanto... Eu vou... Temos aqui... Temos aqui...